Você é lojista que está em busca de uma oportunidade de um carro diferente, você encontra aqui na Hebeck. Ambulância S10 Cabine Simples 2020-2020 completa com apenas 25 mil quilômetros. Ambulância de simples remoção para o seu cliente que quer colocar em uma empresa, que quer alugar para uma prefeitura. Vem na Hebeck, vou fazer hoje esse carro por apenas 155 mil reais. Não tem desse carro no mercado, gente, é só na Hebeck. Hebeck, a grande parceira do revendedor.